Então, rapaziada, o áudio que vocês estão escutando agora é do Boia. E vamos fazer aqui o teste de qualidade. Vamos falar na distância de 40 centímetros. O Boia está mais sensível. E agora vamos na distância da lapela e vamos fazer o mesmo percurso aqui para ver como que vai ficar a qualidade do áudio. Eu percebi que no outro ele começou a chiar quando estava chegando aqui, próximo à geladeira. Ele deu uma chiada. Eu não sei esse Boia. Eu até passei um pouco a mais. E agora estou voltando para ver como que vai sair a qualidade do áudio. Estou falando com a minha voz normal. E agora vamos fazer aquele teste de qualidade dos dois. Estou falando agora com ele apontado para mim com o braço esticado. Eu não sei se vai ser a captação do áudio. Não estou forçando a minha voz. Agora vou falar um pouco mais próximo. Vou falar um pouco mais baixinho. Como se estivesse simulando a noite. E estou com a televisão com o áudio ligado aqui. Meu PC fazendo barulho. Agora eu vou parar de falar. Prova que ele está com silêncio. É tipo... Ele não detecta ruído. O ruído que está fazendo aqui, ele fica silencioso. Só a minha voz. Tchau. Obrigado.